Fala aí meus queridos, tudo na paz? Gente, o que é o grande diferencial para você que está aí querendo fazer animação com personagens, ambientes, veículos, itens e acessórios? O iClone permite não só que você consiga fazer tudo isso do zero, sem ter nenhum conhecimento em modelagem ou animação 3D, como também permite você incluir voz, ele converte a sua voz para um gênero diferente, idade, simula, tem diferentes tipos de voz, tem voz que simula, por exemplo, um garoto, uma garota, uma pessoa de idade, uma pessoa mais jovem, uma pessoa agressiva, com estados emocionais diferenciados, então você consegue montar toda, você não precisa ser editor de vídeo, você tem aí figurinos, bibliotecas com figurinos, itens, acessórios, veículos, o iClone permite que você, na prática, faça de zero a cem todo o seu projeto, de zero a cem ele permite que na prática você faça todo o seu projeto, isso é muito legal. O iClone, para quem não sabe, é usado pelos principais estúdios de animação no mundo, a Blue Sky, a Disney, a DreamWorks, entre outros, e a Camarion também utiliza, nós utilizamos o iClone para poder produzir animações, criar não só personagens, mas produzir animações para o setor publicitário, para empresas, a gente produz animações para eventos, comerciais de televisão, filmes publicitários, entre outras coisas mais. E assim, vou ser inserido para vocês, o iClone vale a pena, porque primeiro, ele tem integração nativa com todas as tecnologias que você imagina, então, digamos que você modelou um personagem seu lá no Blender, quer trazer para cá, não tem problema. Você pode criar um personagem do zero no iClone, ele tem como personalizar tudo, cabeça, corpo, altura, biotipo, se vai ser meio gordinho ou não, o tipo de cabelo, sabe, a animação, a movimentação, inclusive, no iClone você tem um modo de pós-produção, você precisa de vídeo, você quer simular uma explosão, um fogo, um efeito solar, você quer simular chuva, neve, ou você quer fazer um personagem realista, porque além de fazer personagens do estilo anime, cyberpunk, middle age, westworld, entre outros mais, e até cartoon, o iClone, ele permite que você consiga simular questões da pele, como transpirar, suar, né, na pele, sangue, cicatrizes, tatuagens, etc. Então, você consegue não só fazer, e sim, a roupa, você consegue aplicar a simulação física de roupa, tá, você consegue trazer, por exemplo, uma roupa, seja de um modelo 3D que você adquiriu, ou, digamos que você pega aqui do figurino, dá pra simular a movimentação da roupa, da malha, escolher o tipo de cabelo, entendeu, barba, bigode, ou seja, é uma solução completa. Pra você que ainda não conhece o iClone, de jeitoinho, encorajar, acesse o curso gratuito aqui, tá no formato de playlist do iClone, tá bom, e o curso premium vai te dar direito a, não só suporte, mas também atualizações mensais, ou seja, todo mês receber novas aulas, além de consultoria e tutoria junto a nós aqui da Camalhão, que somos o estúdio de animação. Então, a gente, justamente, os projetos dos cursos são baseados em trabalhos nossos. Então, você vai ter aí, poxa vida, de forma única, você vai ter isso aqui que você tá vendo de fundo agora rolando, é Store. O iClone, ele tem uma Store que você pode comprar personagens, itens, acessórios. Quando você instalar ele, ele já vem com um conjunto de personagens, itens, acessórios, roupa, cabelo, etc. Já vem com um kit legal pra você personalizar. Só que ele tem ferramentas pra você criar do zero, tá? Aí você que, de repente, tá acostumado com o Blender, que vai trazer seu personagem do Blender, ou do ZBrush, porque o iClone tem integração com o ZBrush. Tudo bem, você pode trazer seu personagem do Blender, do ZBrush, ou de qualquer outro programa 3D que ele tem integração numa boa. Inclusive, a gente mostra no curso premium como trazer os seus personagens de diferentes tecnologias, como Blender, ZBrush, 3D Max, Cinema 4D, entre outros, para o iClone. Porque, às vezes, você cria o shape, ou seja, você cria a malha, o modelo 3D do seu personagem, mas quer trazer o iClone. O iClone, ele tem um render muito rápido, viu? Ele renderiza de forma rápida, ele tem ferramentas pra otimizar o seu personagem. Digamos, você quer usar o iClone pra criar ambientes, personagens e veículos pra mandar, sei lá, pro seu game. Você que tá desenvolvendo jogos, você que tem um estúdio de jogos, ou é um desenvolvedor independente. O iClone, ele cria tudo em HiPod, ou seja, alta resolução, alto número de polígonos, e com textura de água, resolução em 4K. Mas ele tem ferramentas de retopologia, ou seja, que vão baixar a quantidade de polígonos, e também fazer um mapeamento, o back-end do mapeamento. Tornando um mapa de textura mais leve, mais suave, mais tranquilo, com luz, etc, e tal, com normal map, e por aí vai. Ou seja, você consegue, o mesmo projeto que você utiliza pra fazer animações de alto nível, de alta definição, você também consegue reduzir pra low-poli, e ser aí, muito leve, fácil, e mandar pra sua engine de jogos. Inclusive, o iClone, ele tem integração nativa com a Unity e a Real Engine, e aí é que se faz a diferença. Ele também permite que você traga, por exemplo, modelos 3D do MetaIuma, exatamente, você curte o MetaIuma, por exemplo. Enfim, o iClone, ele é uma solução completa. Ele é usado, só pra que você tenha ideia, ele é usado pra diferentes segmentos. Criação de personagens e ambientes pra jogos, personagens realistas, tanto que filmes do Netflix utilizam o iClone pra criar personagens realistas. Eu já até mostrei isso num vídeo aqui anterior. Ele é utilizado também pra fazer animações, como as da Disney, né? Então, por exemplo, animações como aquela do Valente ou da Frozen, se utilizam também do iClone. E eu já até mostrei isso, por exemplo, o Baymax, eu mostrei isso num vídeo anterior. O Baymax, o Operação Big Hero, aquele bicho fofinho, gordinho, utilizou, foi utilizado também o iClone. Então, assim, ele é muito usado pelo mercado de animação, pelos estúdios de animação e estúdios de desenvolvimento de jogos e até produtoras de filmes pra criar pessoas 3D realistas, personagens 3D realistas. Até porque, puxa vida, o custo de muitas vezes você fazer, por exemplo, ou até mesmo de você expor um ser humano, é melhor fazer o virtual com a questão de segurança. E a qualidade de hoje é no mesmo nível, tá? Enfim, ele tem várias ferramentas, tá, gente? Ele tem linha de tempo pra você fazer as animações dos personagens, dos ambientes, dos veículos, colocar pós-produção, renderizar em 4K, 8K, ou seja, alto nível de definição. E o que que é interessante? O render dele é rápido. Eu considero o render dele muito bom, muito bem resolvido, tá? E aí vem a pergunta, ah, pessoal, legal tudo isso que você tá falando, etc, e tal, pá, mas ele é difícil. Eu digo pra você tranquilamente que em 2, 3 dias você consegue dominar o iClone com o nosso curso Premium, porque não só ele enfoca todas as ferramentas do iClone, como também você vai ter direito a suporte e consultoria. E aí é que se faz a diferença, viu, BR? Então não perca mais tempo, tá? Se inscreva no nosso canal, compartilha nas suas redes sociais. Acesse abaixo o curso gratuito de iClone pra você conhecer a ferramenta, né? Esse excelente programa 3D aí de animação, não só de criação de personagens, ambientes, mas também que enfia a gente pra poder criar todo o seu projeto completo e ainda em integração, inclusive, com o DAS Studio, tá? Que é um programa 3D que é na mesma pegada do iClone, só que é gratuito, tá? Tô deixando o link aqui abaixo, tanto dos cursos de DAS Studio, iClone, o Real Engine, porque ele tem treinado por Real Engine, você consegue mudar o seu personagem por Real Engine e já vai todo cheio de ruim, já vai bonitinho, já vai no esquema, tá bom? Então foi um prazer novo compartilhar essa dica com vocês, acesse o curso gratuito, bem como também o curso Premium de iClone, tá bom, BR? Até mais!